E olha que bonito que eu vim mostrar aqui pra vocês, eu produzi um joguinho de cozinha, três peças aqui pra minha pronta entrega, fazia tempo que eu não fazia, passadeira e joguinho de dois tapetes. E eu vim aqui mostrar pra vocês, ele é do modelo elegante, gente, que tem passo a passo aqui no canal, com um desenho aí pra combinar com o nosso kit de cozinha, né? O que eu fiz de diferente aqui, que eu não quis aí ficar quebrando a cabeça, com contagem de ponto para o bico de acabamento, e terminei ele diferente. E vim trazer essa proposta aqui pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada por você escolher esse vídeo pra assistir, fique até o final comigo, tá bom? E deixe o seu like, se inscreva no canal, se você for novo por aqui, tá bom? Então, aqui o nosso kit, modelo elegante, ele tem esse formato, né? E eu também fiz aí um joguinho de passadeiras de cozinha pra ele. Só que, como eu estou aqui tentando eliminar alguns barbantes espessuras seis, né? Que eu tenho até aqui bastante, resolvi estar gastando fazendo jogos de cozinha, tapete, já tem até uma outra base pronta no próximo vídeo aí, né? Se não for o próximo, vai acompanhando, tá bom, gente? Aqui no canal, acompanhar meus vídeos de vlogs me ajuda bastante, me dá tempo pra eu gravar passo a passo, que é o propósito maior aqui do canal, tá bom? Mas eu também gosto de estar mostrando aqui as minhas prontas entregas, as minhas vendas, porque assim eu ganho tempo, tá bom, gente? Obrigada por você me acompanhar nos vídeos curtos também. Bem, então, como eu tô aqui, gente, com intenção de gastar aqui meu barbante espessura seis, né? Então, eu resolvi gastar com jogo de cozinha modelo elegante, que já tá aqui esse desenho na minha cabeça. Vou dar uma dica aqui de correntinhas, porque hoje, né, depois de tanto fazer esse modelo, hoje eu começo aqui um pouquinho diferente. Eu tive que acrescentar aqui duas correntinhas a mais no início, né, pra ter dois pontos altos a mais. Então, que eu mudei aqui no passo a passo, se você for seguir o passo a passo, pode seguir que dá direitinho, tá bom? Mas se por acaso você tá vendo esse vídeo antes, então você começa aí com 46 correntinhas. Porque a gente começa esse tapete por essa barrinha aqui, ó, de pontos altos fechados. Que hoje aqui, com a minha contagem, depois de tanto fazer, né, eu adaptei pra não ter problema nessa primeira carreira aqui, ó, de square. Na primeira carreira de square, eu tinha que fazer uma adaptação nos lados curtos do trabalho. Que eu explico no passo a passo, segue direitinho, dá certo. Mas de tanto fazer, o que que aconteceu? Eu tive a ideia de colocar dois pontos a mais, e essa adaptação nas laterais curtas não faço mais, tá bom? Mas como o passo a passo já tava gravado, né, e a ideia veio só depois de muitos anos, então fica assim, gente. Crochê é assim, a gente vai aprimorando, né, cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Então, o que que eu fiz de diferente? Vou até deixar escrita aí pra facilitar. Começando aqui com essas carreiras de pontos altos fechados, eu tenho que ter 44 pontos altos no total. E pra ter 44 pontos altos, eu tenho que iniciar com 46 correntinhas, tá bom? Deixo três pontos altinhos aqui, e começo minha carreirinha de vazados. Aqui é um bloquinho de quatro pontos altos, igual passo a passo. Nove carreirinhas de vazadinhos, e termino três pontos altos aqui. E no passo a passo eu fazia um pouquinho diferente, mas seguindo o passo a passo você vai ter o mesmo resultado, tá bom? E aí, o bico de acabamento você pode adaptar do jeito da sua preferência, aquele que já está mais aí gravado na sua cabeça. Então, como eu estou aqui, gente, tentando eliminar a barbante espessura 6, eu resolvi subir simples assim. Veja se vocês gostam, tá bom? Eu gostei bastante, né? São bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. E depois que eu fiz aqui a base do tapete, vamos ver quantas carreiras eu subi, né? Contando com a primeira, que a gente transforma ele aqui, né? No square. Ó, um, dois, três, quatro, cinco carreiras, fazendo bloquinhos de três pontos altos. E depois eu vim com um ponto tombadinho, gente, de quatro pontos altos esse ponto tombadinho, tá? Simples assim, eu subi somente trocando de cor duas vezes no vermelho com o bege. Pra não sobrecarregar muito aí o vermelho, eu subi somente duas carreiras. Eu gostei bastante, gente, porque o bege com o vermelho combina muito bem, né? Eu queria ter feito o bege com o marrom, mas o meu marrom não ia dar certo. Então, aqui o tamanho ficou, ficou um tamanho bom, ficou aqui, ó, 68, deu quase 70, tá? 68 por 45, vou pesar aqui pra vocês. E o tapete pequeno, gente, ficou 344 gramas, tá bom? Lembrando aí, gente, que esses bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas, ele dá um peso no tapete, tá bom? Por isso, um tapete ficou 344 gramas, mas é um modelo aí que fica gravado na nossa cabeça. E que modelo assim é muito fácil pra gente fazer, né? E não precisa acompanhar a aula sempre, né? Só quando tem alguma dúvida. Vou abrir os dois tapetes pequenos pra vocês verem. E olha aqui, gente, que lindo que eles ficaram, né? Essa combinação tá muito bonita. Até aqui já tem os dois tapetes pequenos, né? O jogo ficou grande, ficou bonito. Eu vou falar aí por quanto que eu vou vender, tá bom? Não saia do fitio, não. Vou mostrar aqui a passadeira pra vocês verem. Então, aqui, gente, o tapete pequeno, eu construí quatro desenhos, ó. Um, dois, três, quatro. Mas é repetição, você pode subir quantos desenhos aí você quiser, tá bom? Quem faz um tapete pequeno, faz também a passadeira. Eu vou abrir aqui a passadeira pra vocês verem. E antes de abrir aqui a passadeira, deixa eu já mostrar o peso que ela ficou. Aproximadamente aí, tá bom, gente? Ó, 566 gramas, tá? Agora, eu vou abrir pra vocês verem como ficou lindo. E olha que visão maravilhosa, gente. Dessa passadeira é um trabalho rápido de fazer. Quando você grava aí o desenho, você sobe quantos desenhos você quiser, tá bom? E pra essa passadeira aqui, eu subi, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito desenhos, né? E os tapetes pequenos foram quatro desenhos. Então, olha só que bonito. E a passadeira também, gente, eu comecei aqui com 46 correntinhas pra quando eu voltasse fazendo ponto alto. Essa minha primeira carreira, ela fica com 44 pontos altos. Ficando com 44 pontos altos, deixo três aqui na barrinha, tá bom? Aí, depois, deixo três do outro lado e sigo passo a passo. No passo a passo, né, é o outro bico de acabamento. E o celular ruim, né, gente? Quem vem acompanhando o canal sabe que eu perdi algumas aulas, tá bom, gente? Então, dei uma desanimada um pouquinho. Tô sofrendo um pouquinho, tá doendo, tá bom? Então, eu perdi algumas aulas, alguns trabalhos que eu estava gravando, com o meu celular deu problema. E eu consegui recuperar um pouquinho o celular, mas os arquivos todos foram perdidos. Então, aí, gente, obrigada, né, você deixar o seu apoio, assistir até o final e assistir outros vídeos aqui pra me ajudar, tá bom? Pra me ajudar a crescer o canal. E eu conseguir aí também, né, gente, uma ferramenta melhor pra trabalhar. Bom, então, assim, gente, desculpa o desabafo, mas a realidade minha é essa aqui, tá bom? Tô gravando, o celular fica meio ruim, uma hora ele pide, pifa de vez, né? Então, eu vim mostrar pra vocês, pra minha pronta entrega, esse belíssimo jogo de cozinha, que você pode usar a base, conforme o passo a passo, tá? E aí, você dá o seu toque especial no acabamento. Ou você pode seguir com o passo a passo aqui no canal, que eu ensino a fazer o tapete pequeno, e quem faz o tapete pequeno, faz o tapete, faz a passadeira, né? Eu ia falar o tapete grande. Porque é só repetir o desenho, tá bom? Olha que bonito. E também aqui, depois que eu terminei a base, aí eu transformei em square. Você pode reparar, ó, que a cor da base, eu subi a primeira volta no square, tá bom? Só então, pra eu ficar somente com duas cores de troca, que foi o vermelho. Então, eu subi um, dois, três, quatro, cinco carreiras, e vim com o bico tombadinho. Por que assim, gente? Porque esse processo aqui já tá gravado na cabeça, é fácil, você consegue aí, né, fazendo as bases, depois você sobe o trabalho sem precisar estar acompanhando a videoaula, né? E fica mais, uma produção mais rápida. Um jogo assim, eu vou organizar elas abertas, vou falar o valor que eu vou vender, tá bom? E eu tô aqui tão esquecida que eu nem lembro, não me recordo se eu falei o tamanho dessa passadeira, tá bom? Então, a passadeira ficou aqui, ó, só eu repetir, desculpa aí, tá bom, gente? Ó, um metro e dez, deu um metro e doze, tá bom? Por quarenta e cinco de largura, igual aos tapetes, quarenta e cinco de largura, mas ficou aí um metro e doze, né? Então, é redondo pro metro e dez. Olha que bonito, gente, muito bonito. Tem vermelho, mas o vermelho não cansa, né? Porque a cor predominante aqui é o bege. Um joguinho assim, eu vou tá vendendo entre cento e cinquenta a cento e oitenta reais, tá bom? E na plataforma de venda é outros valores, porque tem comissão lá, tá? No próximo vídeo aí, gente, vai acompanhando. Eu vou mostrar uma outra base que eu já terminei, tá bom? E eu tô só na dúvida que cor que eu termino o bico de acabamento. Só posso adiantar aí também que o bico de acabamento vai ser assim, né? Uma troca de cor, subindo cinco carreiras, pra poder padronizar aqui e não ter muita dor de cabeça, tá bom? Então, aqui, gente, tá muito lindo. Fica certinho e ficou firme, mesmo sendo com barbante e espessura número seis, tá bom? Beijo pra todos, muito obrigada por deixar o seu like. No final da tela, eu vou deixar a sugestão de vídeo pra você assistir, tá bom? Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau!